Também tem as pessoas que acabam se dirigindo ao litoral. Aliás, o movimento em todo o estado, mais de 750 mil veículos. E tem dicas importantes. Tem também as pessoas que fazem a peregrinação na região ali da Aparecida e também tem um movimento muito intenso, já que é um feriado religioso e há também essa movimentação. Então tem dica importante, se acompanha agora no JR23. É sempre importante lembrar aos motoristas que respeitem as regras de trânsito, como por exemplo, manter uma distância segura do veículo à frente, utilizar o cinto de segurança, inclusive no banco de trás, e também não trafegar pelo acostamento, não ingerir bebidas alcoólicas antes de dirigir. E os terminais rodoviários de São Paulo vão receber 500 mil pessoas, ônibus extras foram disponibilizados para isso, Os principais destinos que esses viajantes optaram foram Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba, Sul de Minas Gerais, interior e litoral de São Paulo. Para quem viaja de avião, o aeroporto de Guarulhos vai receber 873 mil pessoas, Viracopos vai receber 200 mil e Congonhas 300 mil.